Caros irmãos e irmãs, dentro dos 15 dias em que celebramos a festa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, todos os anos acaba caindo também a festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Nazaré e Aparecida, nomes da mesma Virgem Maria, que o povo cristão nas diversas partes do mundo e aqui também no Brasil, denomina de forma diferente, mas se referindo sempre àquela que nós conhecemos, Maria, a Mãe de Jesus. É ela que o povo cristão homenageia, louva e dá graças por ela a Deus. E nós também, nós também, neste dia, queremos dar graças a Deus porque nos deu esta mãe, uma mãe carinhosa, atenciosa, que em todo momento está a cuidar de nós. A leitura que a liturgia traz para nós no Evangelho, cita aquele texto de João, que é a descrição das bodas de Caná. Jesus, Maria, os discípulos de Jesus foram convidados para umas bodas na pequena cidade de Caná da Galileia. E no meio da festa, Maria, observando com atenção, descobre que o vinho vai faltar. Isso vai provocar uma grande vergonha nos noivos que não foram capazes de preparar tudo e provavelmente a festa vai acabar. E Maria, atenciosa, vai até Jesus e o comunica. Mas esta comunicação tem quase embutida dentro uma ordem. Eles não têm mais vinho, diz Maria. E Jesus entende que é uma ordem de mãe, porque imediatamente responde. Bom, e o que eu tenho a ver? Ainda não chegou a minha hora. O que eu vou fazer? Mas Maria insiste. E chamando os serventes, pede para que façam o que lhe mandar. Fazem o que lhe vos disser. E é desta maneira, desta maneira, como Maria provoca o milagre de Jesus, da transformação da água em vinho. É desta forma como Maria age com Jesus. Provocando o seu agir sobre aqueles noivos, sobre aquele grupo todo de pessoas reunido nas bodas. O milagre. O milagre de Jesus, que nós também queremos para o nosso Brasil. Maria é a padroeira, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E eu tenho a certeza de que, como nas bodas de Caná, também ela está nos olhando, está olhando todo o Brasil nestes momentos difíceis que estamos passando. E certamente, como nas bodas de Caná, vai interpelar o seu filho. Vai interpelar o seu filho a respeito do Brasil. De fato, nós estamos passando um momento difícil no país. E eu diria que, em primeiro lugar, nós estamos passando uma crise política que nos faz perder o foco. Hoje não sabemos mais quais são os políticos que estão olhando o bem comum do país, que não olham o seu bolso ou a caixa do seu partido. Hoje não sabemos mais se está essa confusão toda. De fato, nas eleições passadas, recentemente, tivemos dificuldade para escolher. Porque todos falam muito bonito, mas, no fundo, sabemos que alguns só olham o seu próprio interesse e não o bem do país. vivemos uma crise econômica que está colocando muitos pais de família no desemprego e no desespero, que está roubando o futuro da nossa juventude. Sairemos, se Deus quiser, sairemos, mas vai ser com sacrifício. E, principalmente, nós estamos vivendo uma crise ética, uma profunda crise ética. Os meios de comunicação, a cada semana e a cada dia, por falar mais, vêm trazendo novos casos de corrupção, de denúncias, de suspeitas de fraude, de roubos do dinheiro público, de tráfico de influências e outras muitas coisas. Mas isso é só uma parte do problema. Na verdade, o tema da corrupção é problema não só de alguns que foram pegos pela Polícia Federal. É problema de todos nós, porque a corrupção está em todos os níveis do povo brasileiro. em todos. E ninguém pode dizer que está livre disso. Então, todos nós temos esse problema. E a solução vem, precisamente, com a nossa colaboração. Está na hora, está na hora de realmente nós, cada um, nas pequenas ações, manifestar a transparência e manifestar atitudes. evangélicas. Eu acho que, como nas bodas de Caná, também Maria hoje nos diz, faze o que Ele vos disser. Fazer o que o meu Filho Jesus está dizendo para vocês. viver o amor e a honestidade nas pequenas coisas. Viver as atitudes do amor a Deus, mas viver também o amor ao próximo no dia a dia. mostrando, mostrando, sem defesa, sem armas, mostrando a transparência, e mostrando em nossas relações, uma atitude fraterna de acolhida com todos. não vendo no outro o inimigo, mas vendo o irmão. Fazer o que Ele vos disser. Hoje, Maria está nos indicando mais uma vez a Jesus, para que olhemos em Jesus o Evangelho, e para que no Evangelho copiemos os valores e as atitudes que Jesus manifestou para com os seres humanos. A misericórdia, a fraternidade, a solidariedade, a honestidade, e tantos outros valores que estão presentes no Evangelho, e que nós precisamos para combater a corrupção. Certamente, vamos ter o auxílio de nossa mãe, e do próprio Jesus. Mas precisamos também fazer a nossa parte, porque se exige que nós também vivamos atitudes de honestidade, e sejamos contra tudo aquilo que possa manifestar corrupção e falta de ética. De maneira que a construção do novo Brasil, que certamente Deus quer, e a Nossa Senhora também, e que nós queremos, passa necessariamente pela colaboração de cada um dos brasileiros, dispostos a fazer sacrifícios, sim, e dispostos também a viver o Evangelho. Se nós, brasileiros, vivêssemos de verdade o Evangelho de Cristo Jesus, não haveria corrupção entre nós. não haveria. Teríamos homens públicos a serviço do bem comum, teríamos trabalhadores lutando e construindo um país melhor, juventude com emprego, teríamos crianças defendidas nos seus direitos, teríamos idosos protegidos, não só pela lei, mas pelo amor dos seus familiares, teríamos um Brasil melhor, que é isso que nós queremos. Hoje, no dia de Nossa Senhora de Aparecida, colocamos nosso país nas mãos de Nossa Senhora e lhe pedimos Maria, a Virgem de Nazaré, ajudai-nos a construir um país melhor, mais fraterno, mais justo e mais solidário. Amém. Amém. Amém.